Você tá ficando louco, diabó? Com tanta quarta de mulher na terra, você queimando mulher desse jeito? Eu sei o que estou fazendo. São Pedro, é sua chave. Era justamente isso que eu estava procurando, até estava perguntando a eles. Pois é, vê se não larga isso em qualquer lugar também. Assim não dá mais. Tenha paciência. Assim não dá. Primeiro você me arruma um baile aqui no céu. Depois, desce quando quer. Ou você se comporta, ou terá que reencarnar. Vai aqui, quer saber de uma coisa? Eu não vou reencarnar não, hein? Não vou reencarnar nada. Eu tô querendo fazer outra experiência. Falar pra mim que o inferno não é tão ruim assim. Então eu tô querendo dar uma chegadinha lá. Ah, você quer ir pro inferno? Não, também não é ir pro inferno. Não é nada disso. Eu quero ir até lá pra ver como é que é. Se for bom, eu acostumo a ficar por lá mesmo. Se não for, eu volto pra cá, ué. Pois vamos lhe arranjar isso. Que me sirva a direção. Três dias, tá bom? O que que eu vou fazer com três dias? Lá diz que tem coisa pra ver que não é muita ideia. Pois então você vai para o inferno. Vai pro inferno. Pois vamos. Vamos, nós dois também. Se quiser aí, vamos. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?